Fala galera, WP Dicas na área Vou trazer pra vocês aqui mais um ensinamento de dica de saída de cena Quem vai sair de cena aqui, nesta mão, é o meu oponente à direita Porém, ele vai sair com cena obrigatória, galera Antes de prosseguir jogado, vamos contar as pedras que a gente tem da menor pra maior Dois lisos a gente tem, três ais, um duque, dois ternos, uma quadra que é bucha, duas esquinas e uma cena Beleza? Então, vamos prosseguir Meu oponente saiu com uma cena, aqui meu parceiro jogou cena de quina Lembrando, galera, que aqui saiu de cena Então, meu parceiro ou jogou de uma cena ou jogou cena que, talvez, a pedra que ele tenha mais Porém, galera, como já expliquei em outros vídeos A cena, saída obrigatória, é a parte mais difícil do jogo Porque a gente não sabe quem tá com o jogo tal e jogo X, beleza? Então, eu vou fazer uma jogada aqui, galera Que é a jogada certa, beleza? Por que a jogada certa? Vou explicar pra vocês Meu oponente saiu à direita Eu posso tentar dar um passe nele Fazendo isso aqui, ó Duas quinas, olha só Porém, a bucha de quina tá fora e vai sobrar mais uma quina na minha mão Porém, se a bucha de quina tá aqui e meu parceiro não tiver quina Ele vai passar na quina e vai prejudicar o nosso jogo Eu vou deixar os dois na vez e eu seria o terceiro a bater, galera Então, eu aconselho vocês aí Não, no começo, não virar duas pedras que a bucha seja fora Mesmo que o oponente saiu Porque você não sabe Eu posso virar duas quinas aqui, ó Ele pode não ter quina e passar Mas nessa simulação aqui, ó Tem quina O que que vai acontecer? Meu parceiro passou Vamos supor que eu fiz essa jogada Então, eu já sei que meu parceiro não tem quina Aqui vai quebrar a quina E o que que eu posso fazer, galera? Se cair quina de liso ou quina de quadra Se cair o quadra, você pode rolar a bucha ou não Se cair quina de quadra aqui Eu, preferencialmente, eu vou quebrar a quina Porque sei que só os dois tem quina Caiu o quadra liso aqui Eu boto o quina em as lá Aí, assim, eu vou botar o meu parceiro no jogo Agora, voltando Fazendo a outra simulação Vamos lá Eu não sei se meu parceiro tem quina ou não Então, o que que eu vou fazer? A quina pode ser dele ou pode ser não Então, a jogada certa a fazer é essa aqui, ó Terno de liso Você vai se perguntar Mas é minha bucha, eu tô matando minha bucha? Não Terno de liso por quê? Você vai abrir duas pontas pro seu parceiro jogar Agora, se ele que tiver quina liso Tiver pro jogo bom de quina Virar duas quina Aí a gente também já vai saber que seu parceiro Passou, não tem quina E se aqui não tiver a bucha Ele vai matar a quina aqui E o seu principal trabalho É matar a bucha lá Aí você já vai saber que a bucha de quina tá aqui Beleza, galera? Quem gostou, compartilhe pra geral Deixa seu like Aceita também a sugestão Até o próximo vídeo E se inscreva quem não é inscrito Beleza? Valeu, tchau, fui!